Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus e espero que Deus tenha abençoado o seu dia. Pessoal, estou sempre fazendo atualizações aqui na questão da geopolítica, movimentação militar, conflitos, potenciais conflitos, desentendimentos que andam acontecendo pelo mundo. Um deles me chamou muito a atenção, movimentos de tropas russas na fronteira com a Ucrânia. Em abril, março, abril, tivemos essa movimentação, foi maior do que a que está tendo hoje, hoje são cerca de 90 mil homens. Em abril foi cerca de 100 mil, 110 mil homens que foram levados à fronteira com a Ucrânia pela Rússia, que queria dar aquele ar de invasão. Olha, vamos invadir a Ucrânia. Por que isso acontece? Há duas semanas atrás, um alto funcionário do governo americano disse que viajaria à Ucrânia a fim de acelerar as reformas. Reformas essas necessárias para que se aceite a Ucrânia na OTAN. As nações não iriam vetar. Mas a Rússia se manifesta totalmente contra essa entrada da Ucrânia na OTAN. E isso tem causado grandes atritos. Lembrando que em 2014 a Rússia movimentou grandemente tropas, realizou um pseudo-referendo com a população da Crimeia e anexou a Crimeia. O mundo olhou aquilo estarrecido, mas ninguém levantou um dedo para ajudar a Ucrânia. Nem mesmo os ucranianos reagiram, a fim de evitar um banho de sangue. Claro, a Rússia tem uma força militar muito maior do que a Ucrânia. A Ucrânia, por si só, não tem como resistir a um ataque da Rússia, a uma invasão russa. A Rússia derramaria muito sangue, sim, mas a Rússia tomaria conta novamente do país. Assim como era na época da União Soviética. Eu vou colocar algumas notícias na tela. Antes eu só queria pedir um favor a vocês. Quem não estiver inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o seu like, deixa um comentário. É importantíssimo. Se olhar as visualizações dos últimos vídeos aí, você vai ver que o alcance do canal foi cortado novamente. Então eu preciso da sua ajuda para que o engajamento aumente. O primeiro link da descrição é a nossa página no Facebook, tá? Então eu preciso que você clique aí e curta a página. Precisamos de 10 mil curtidores. Menos de um minuto você faz isso, tá? Vamos lá, vou colocar aí para você. Pentágono monitora possível concentração de tropas russas perto da Ucrânia. O Pentágono monitora a região da Ucrânia. Em meio a relatos de uma nova concentração de tropas russas. Como eu falei, em abril houve essa concentração, houve, sabe? Aquele ameaço de invasão por parte da Rússia. Na fronteira daquele país informou seu porta-voz John Kirby nesta segunda-feira. Segundo o jornal The Washington Post, funcionários americanos estão preocupados com os movimentos incomuns de unidades militares russas naquela área. Vídeos publicados nas redes sociais mostram trens e comboios de caminhões movendo tanques e mísseis no sudoeste da Rússia, perto da Ucrânia. Um funcionário americano, que não quis ser identificado, confirmou que houve alguma movimentação, embora não tão grande quanto o aumento das forças de Moscou no começo do ano. Estamos a par dos relatos públicos sobre uma atividade militar russa incomum perto da Ucrânia, confirmou John Kirby. Continuaremos a consultar aliados e parceiros sobre esse tema. Como dissemos antes, qualquer ação intensiva ou agressiva seria de grande preocupação para os Estados Unidos. O movimento acontece logo após o secretário de defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, ter percorrido a região do Mar Negro, onde fez paradas na Ucrânia e na Geórgia. Países parceiros da OTAN e na Romênia, membro da Aliança, para expressar solidariedade e apoio no enfrentamento à Rússia naquela área. Separatistas alinhados à Rússia, no leste da Ucrânia, lutam contra as forças do governo ucraniano desde 2014. Também em 2014, tropas russas tomaram a região da Crimeia, na Ucrânia, o que levou a duras sanções ocidentais contra Moscou. Em março, semanas após a posse de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, a Rússia concentrou milhares de tropas, equipamento militar pesado, embarcações e aviões na fronteira com a Ucrânia e Crimeia, onde permaneceram por semanas, gerando temores de invasão. Moscou indicou que a movimentação era um exercício, mas analistas perceberam a mesma como um aviso para Biden. E foi, tá? Washington se recusou a aceitar a reivindicação russa sobre a Crimeia e forneceu ajuda militar a Kiev para uso no combate aos separatistas, tá? Então, isso vem acontecendo, essa movimentação vem aumentando. A Ucrânia está sendo usada e, na realidade, está sendo usada pelos dois lados. A Rússia, que se opõe à entrada dela na OTAN, que se opõe a essa parceria com a União Europeia, e os Estados Unidos, que querem usar a Ucrânia como um escudo, querem colocar mais tropas próximo à Rússia. Claro que a Rússia não irá permitir tão facilmente isso. E aí, resta o quê? Chegarmos bem próximo às vias de fatos como estamos nesse momento aí, tá? 90 mil homens é gente pra caramba. Não é uma coisinha à toa. Claro, ele vai invadir? Provavelmente não. Assim como aconteceu em março. É mais um recado. Tá? Tipo uma queda de braço. E eu vou colocar as outras notícias pra que vocês entendam. Tá aqui, ó. Rússia adverte OTAN sobre a entrada da Ucrânia na Aliança Transatlântica. Veja aqui, ó. Citando o vice-ministro das Relações Exteriores russo, a agência estatal de notícias diz que qualquer movimento para a admissão de Kiev no bloco terá consequências. Aí eles fazem o quê? Porque movimentam essas tropas, deixam apostos na fronteira como, olha, se aceitarem nós vamos invadir, nós vamos anexar a Ucrânia. Seria mais ou menos esse o recado que a Rússia está mandando. Não aceitando a instalação de bases e tropas da OTAN na Ucrânia, tá? Moscou avisou a OTAN que qualquer movimento para a entrada da Ucrânia no bloco terá consequências, informou a agência estatal de notícias, RIA. Citando o vice-ministro de Relações Exteriores da Rússia, Andrei Rudenko. A RIA disse nesta quinta que Rudenko foi questionado sobre os comentários do secretário de defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, em uma visita à Ucrânia nesta semana, quando disse que Washington apoiava a aspiração de Kiev de se juntar à Aliança Transatlântica e que nenhum país poderia vetar tal medida. Também nesta quinta, o ministro da Defesa dos países, membros da OTAN, devem chegar a um acordo sobre um novo plano para se defender de qualquer potencial ataque russo em várias frentes, reafirmando o objetivo central da Aliança de dissuadir Moscou, apesar do foco crescente na China. A estratégia visa preparar os países para ataques simultâneos nas regiões do Báltico e do Mar Negro, que poderia incluir armas nucleares, hackeamentos de redes de computadores e ataques do espaço. Tudo isso sendo preparado aí. Então, de um lado, eles estão avançando tropas, do outro, eles estão se preparando para possíveis ataques. Essa é a situação do momento. A possibilidade de haver um conflito, mínima, mas há. Todos sabemos que um pequeno erro pode causar um conflito gigantesco. Então, não é bom para o mundo que um conflito como esse aconteça. Principalmente no momento que vivem os Estados Unidos, com a presidência do Partido Democrata. Os Estados Unidos têm se mostrado cada vez mais fracos. Eu estava vendo uma notícia que fala que a marinha iraniana sequestrou um petroleiro no mar de Oman e os destroyers americanos que estavam postos ali ficaram apenas olhando. A marinha iraniana com pequenas lanchas, subindo a bordo do navio e levando-o embora. A ordem de Washington não interferir. Um país que se mostra ultimamente fraco. Vejam a saída do Afeganistão. Vejam os outros acontecimentos que vêm aí na sequência. A China fazendo demonstrações de força cada vez maior na região de Taiwan. E os Estados Unidos com o Senil Biden ali, parado. Virou uma brincadeira. Mostrar fraqueza perante os inimigos. Na época do presidente Trump, isso não acontecia. porque sabiam que ele era meio biloló da cabeça, né? Que ele poderia reagir a qualquer momento. Então não havia brincadeiras. Bastou ele sair da presidência, trocou o presidente, olha a fraqueza que os Estados Unidos estão mostrando. Cada vez mais o Oriente mostra força perante o Ocidente, porque os Estados Unidos estão baixando a cabeça. Eles, que são a maior potência militar do mundo, hoje pregam a diplomacia, não demonstrar força, aceitam tudo, e assim por diante. Infelizmente demonstra fraqueza. Isso é preocupante. Rússia e China realizam primeira patrulha conjunta no Pacífico Ocidental. Patrulhas envolveram um total de 10 navios de guerra, 5 de cada nação, e duraram uma semana. Navios de guerra russos e chineses realizaram a primeira patrulha conjunta na parte ocidental do Oceano Pacífico, afirmou o Ministério da Defesa russo em comunicado. Neste sábado, as patrulhas envolveram um total de 10 navios de guerra, 5 de cada nação, e duraram uma semana, de domingo 17, de outubro a sábado 23. Então vocês vejam, cada vez mais como eu venho falando, e eu nem coloquei na tela, eu vou pôr aí na tela, para que vocês vejam, tá? Tá na CNN aqui, ó. Cada vez mais, estão demonstrando fraqueza. E é nessa fraqueza que a China vem se fortalecendo. É nessa fraqueza que a Rússia vem se fortalecendo. E vão ganhando aliados, vão formando um novo eixo oriental. Irã, China e Rússia. Como eu já mostrei, além de a Turquia que está na OTAN, mas com um pé nesse eixo aí. Como eu tenho mostrado em alguns vídeos, tá? Então é importante prestar muita atenção nessa sequência de fatos. Não estou dizendo que a Rússia irá invadir a Ucrânia amanhã. Não, não é isso. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que eles postaram 90 mil homens na fronteira e estão elevando a atenção. Num claro recado à OTAN e aos Estados Unidos. Estão demonstrando força perante a fraqueza da maior potência militar. E isso realmente é preocupante, principalmente para o Ocidente todo. Tá certo? Um grande abraço aí. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima.